No serviço de alto-falante No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Que amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira Ai como eu queria que fosse mangueiro Que existisse o Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço Carnaval não é ex-colosso A nossa escola raiz é madeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma filha Isabel verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E o que malha é o preço da feira E na hora da televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo o novo líder No morro do pau da bandeira No morro do pau da bandeira Mas é o morro do pau da bandeira De uma filha Isabel verdadeira E o Zé do Caroço trabalha E o Zé do Caroço batalha E o que malha é o preço da feira E na hora da televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo o novo líder No morro do pau da bandeira Está nascendo o novo líder No morro do pau da bandeira Lê, 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 lê. Lê, lê.